Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a instalar e configurar um servidor DNS no Linux Ubuntu Na verdade, a instalação e a configuração do servidor DNS será feita em dois vídeos Neste primeiro vídeo, nós vamos preparar a máquina, o nosso Ubuntu, para receber o servidor DNS Nós vamos fazer as configurações de rede necessárias e instalar os pacotes do DNS No próximo vídeo, a gente vai fazer a configuração dos arquivos necessários para que o servidor DNS possa funcionar corretamente Eu vou usar para isso o meu Linux Ubuntu, a minha versão aqui é um Ubuntu Desktop 12.10 E obviamente, tudo o que eu fizer aqui serve para o Ubuntu Server e para outras distribuições similares ao Ubuntu Toda configuração vai ser feita utilizando o terminal, comandos no terminal Então, apesar de você estar vendo aqui uma interface gráfica, você pode ignorá-la totalmente Se você estiver utilizando o Ubuntu Server somente com o console, basta seguir os passos que eu vou mostrar aqui Então, vamos lá A primeira etapa é configurar a rede do nosso servidor Isso aqui vai ser um servidor DNS Então, eu vou abrir o terminal Legal, abriu o terminal Primeira coisa, eu vou dar uma olhadinha na minha configuração de rede atual Então, ifconfig Eu tenho o endereço IP 192681.142 Esse endereço foi obtido via DHCP O servidor DNS precisa ter um IP fixo para operar corretamente Então, o nosso primeiro passo é configurar um IP fixo na nossa interface ETH0 Ou em qualquer interface que você tenha aí no seu servidor Então, o primeiro passo é configurar IP fixo no servidor Para isso, faremos o seguinte Nós vamos editar o arquivo barra etc, barra network, barra interfaces Que é esse arquivozinho aqui Veja que o meu arquivo está praticamente vazio Ele só tem a configuração da interface de loopback Então, o nosso primeiro passo é entrar aqui no modo de edição Criar duas novas linhas E começar a fazer a configuração para o IP estático Então, a gente vai digitar o seguinte Auto ETH0 ETH0 porque é a interface de rede na qual eu vou configurar o IP estático Você coloca no lugar do ETH0 o nome da sua interface aí Então, eFace ETH0 Inet Static Configuramos o IP Estamos indicando que o IP vai ser estático E aí, as configurações Address Eu vou usar como endereço IP 192.168.1.200 Netmask Máscara de subrede Vai ser 255.255.255.0 Classe C padrão Network Minha rede 192.168.1.0 Uma configuração muito importante é essa Como você vai ver depois Broadcast 192.168.1.255 E o meu gateway Eu tenho um gateway aqui na rede Que é o meu roteador O endereço dele é 192.168.1.1 Beleza? Importante colocar o gateway Porque a gente também vai ter acesso à internet Usando esse servidor DNS Então, configuração de IP estático Beleza? Vou salvar E sair do arquivo Ok Limpar a tela Próximo passo É fazer a configuração Do nosso domínio Para isso, a gente vai editar o seguinte arquivo Barra etc Barra hosts Arquivo Arquivo Barra etc Barra hosts Vou entrar nesse arquivo Veja que esse arquivo só tem entradas Para o endereço 127.001.1.1 O que eu vou fazer aqui é o seguinte Eu vou adicionar uma entrada nesse cara Logo aqui em cima Que contém o meu endereço IP Do meu servidor Que é 1.200 Do um tab E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o nome da minha máquina Ubuntu 32 Como é que eu sei que o nome dela é Ubuntu 32? Está aparecendo aqui em cima No prompt Logo depois do meu nome E aparece também aqui embaixo No 127.01.001 Ou se eu digitar o comando hostname Na linha de comando Também aparece o nome da minha máquina Ponto E agora eu vou configurar o domínio para ela Eu quero que essa máquina Pertence ao domínio Boson.net Você pode colocar o domínio que você quiser aí Esse vai ser o domínio Para a criação do seu DNS E cuidado, eu não confundo Esse domínio não tem nada a ver com o domínio Do Active Directory Ou com o servidor LDAP no momento Isso aqui é apenas para a configuração do DNS Vou dar um espaço E vou colocar um alias para ele O alias vai ser Ubuntu-32 Que é o próprio nome da minha máquina Então Ubuntu-32.boson.net Tem como alias A própria palavra Ubuntu-32 Ok? Só essa linha aqui Eu vou adicionar Então eu vou sair Salvar Beleza Vamos ver o hostname O nome da minha máquina Ubuntu-32 Como eu tinha dito Caso você queira alterar o hostname Você pode editar o seguinte arquivo Barra etc Barra hostname É bem simples esse arquivo Apenas o nome da máquina Digitado aqui na primeira linha Caso você queira alterar o nome da sua máquina Basta alterar essa entrada Eu não vou alterar Vou manter esse nome mesmo Então eu vou simplesmente sair do arquivo Ok Agora Como eu alteri o arquivo hosts E fiz algumas alterações também na interface de rede Eu vou reiniciar essa minha máquina Então Sudo Reboot Beleza A máquina foi reiniciada Deixa eu fazer o logon Para a gente continuar com as configurações de rede iniciais Beleza A máquina foi reiniciada Então eu vou abrir de novo aqui o meu terminal Bom Vou fazer um teste agora Vou dar um ping Num site da internet qualquer Por exemplo No google Olha só Unknown host google.com Tá Vou lançar isso aqui O que aconteceu aqui nesse caso? Ele não conseguiu resolver o nome google.com Por que isso? Vamos dar uma olhadinha no arquivo Etc resolve.conf Então eu vou dar aqui um sudo Vim Barra Etc Barra Resolve .conf Esse aqui é o arquivo do Do cliente DNS Do nosso resolvedor DNS Coloco minha senha Olha só O arquivo está vazio agora Esse arquivo tinha uma configuração anterior Ele tinha a configuração do meu provedor Tá Por isso anteriormente eu conseguia acessar a internet Depois que eu fiz as alterações no hostname No host Nas interfaces Ele ficou vazio Tá Então para que a gente possa prosseguir com a instalação do bind Que vai ser o nosso servidor DNS Já vou falar a respeito dele Eu preciso Configurar esse acesso à internet novamente Com a resolução do DNS Então eu vou editar esse arquivo Tá Vou fazer o seguinte Eu vou entrar em modo de inserção E vou digitar aqui embaixo Bem simplesinho Name server Espaço E o endereço IP De um servidor DNS Válido na internet Pode ser o do seu provedor Telefônica Vivo Net O que você tiver Ou Como eu vou utilizar aqui O 8.8.8.8 Que é o DNS do Google Tá Basta colocar essa linha Name server E esse DNS do Google Essa configuração depois vai desaparecer também Quando essa máquina já tiver Sido configurada como servidor DNS Ok Então isso aqui é provisório Só para a gente poder fazer a instalação dos pacotes Então salvar e sair Agora eu vou dar um ping de novo no Google Para ver se ele está resolvendo o nome corretamente Agora funciona perfeitamente Beleza Cancelar Limpar a tela E agora a gente vai passar para a instalação do servidor DNS No Linux Ubuntu O servidor DNS que eu vou instalar é o Bind Legal Que está na versão 9 Então Bind 9 é o nome do pacote que eu vou instalar A instalação é bem simples Padrão É o apt-get install bind 9 Tá Sudo apt-get install bind 9 Colocar o T aqui Vamos dar enter Beleza Ele vai baixar alguns arquivinhos Sim A gente aguarda a instalação do Bind 9 Então Isso aqui é rapidinho Tá Depois desse passo a gente vai ter já os pacotes do servidor DNS instalados na máquina Tá Ó lá Tá instalado Vou limpar a tela Vamos verificar se ele já está rodando Então eu dou um sudo Barra etc Barra init.d Barra bind 9 Espaço status Para verificar se ele está rodando Bind 9 Is running Beleza E agora para finalizar essa primeira etapa Eu vou entrar no diretório de configuração do bind 9 O diretório é o seguinte Barra etc Barra bind Sem o número 9 no final Tá Só etc bind Então eu dou um enter E agora um ls para a gente verificar o seu conteúdo Legal Temos vários arquivos dentro desse diretório Todos eles são arquivos de configuração que a gente pode utilizar Para as tarefas de ajuste do servidor DNS Nós vamos trabalhar com alguns deles no próximo vídeo Então a gente vai trabalhar com Com os named.conf Local Options Named.conf Com os dbs Db local Db127 Etc E a gente vai fazer as configurações necessárias Nesses arquivos E vamos criar ainda Mais alguns arquivos a partir deles Para que o nosso servidor DNS possa funcionar E responder corretamente aos clientes Beleza Antes de finalizar Eu vou abrir um desses arquivos de configuração Para mostrar para vocês Eu vou abrir o arquivo named.conf Que é o principal arquivo aqui desse diretório Named.conf Então esse cara aqui É o arquivo de configuração primária Do servidor DNS Bind Só que nesse cara a gente não vai alterar nada Ele mesmo diz aqui Se você estiver apenas adicionando zonas Por favor faça-o No arquivo Vtc.bind.named.conf.local É esse cara que a gente vai alterar posteriormente Então nesse arquivo atual Named.conf Ele tem três includes Ou seja Ele inclui os conteúdos dos outros arquivos O named.conf.options O conf.local Que a gente vai trabalhar E o conf.de.full.zones A gente vai trabalhar com alguns desses arquivos No próximo vídeo Então Esse arquivo aqui Eu só estou mostrando para vocês O conteúdo dele Mas a gente não vai alterar Nada dentro dele Veja que eu nem entrei como root Nem usei o sudo Estou aqui no modo somente leitura Beleza? Então é isso aí A gente finaliza aqui a primeira etapa Da configuração do servidor DNS Que é a preparação Da rede Das interfaces de rede Para a configuração do DNS E a instalação dos pacotes do bind No próximo vídeo Eu vou mostrar como é que você altera Esses arquivos de configuração E coloca o bind para rodar Enquanto isso Aproveite para se inscrever aqui no canal Da Boson Treinamentos E obrigado por assistir Até o próximo E obrigado por assistir Abertura